vou pra casa aí eu vou dormir aí a gente vai ligar pra aquela mulher e me marcar com ela eu peguei a casa não, essa casa aqui é de boa eu acho que agora dá pra marcar ainda não, acho que é 8 horas que ela falou deixa eu ver a hora ligue amanhã ah, porque é sábado ela não trabalha no sábado, mano consegui marcar consegui marcar, vambora ela não trabalha no sábado mas ela trabalha no domingo essa menina é meio doida ela vai para a cidade 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 então, ah você sabe a cidade melhor do que eu oh, obrigado você é o cara que chama sobre o carro o cara com o acento sexy ah, ah, ah você se preocupa se eu tomar um teste de teste você pode testes de teste de qualquer coisa que você quiser eu amo caminhar em carros com os tipos europeus minha família é de Itália, você sabe em algum lugar do sul por que você não caminhar para o sul nós podemos aproveitar o dia é, não podemos aproveitar o dia tá chovendo, mano e o carro é conversível conversível, é assim que fala mesmo acho que é por que eles não tentam tentar pegar o seu pão todos os 10 segundos não é que eu não gosto de gente tentando pegar o meu pão eu aprecio muito divertido quanto a próxima mulher talvez ainda mais que a próxima mulher você está divertindo no momento? talvez muito divertido me chamo Gracie, por favor claro, claro desculpa, vai mas o que eu estou aqui não está realmente começando você está testando por um tempo então eu só posso dizer que você está interessada em algo além do que o carro eu estou estou aqui para te matar Gracie Ancelotti eu não quero te hurtar então permanece eu não quero te matar isso é isso eu não quero te matar e ele não vai te tratar como eu faço isso é para certeza você não está te chamando maluco, bicho você está vem comigo você é maluco 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 eu não quero te dar você desculpa desculpa minhas maluco não é eu que estou controlando o carro não é eu que estou controlando o carro é ela que está batendo garota fica suave Calma a foda, os pequenos cabelos vão comer suas mãos no pão de baixo amanhã. No momento em que eu vi você, eu sabia que você era um recompensador. Fazendo o seu um incho com caras e armas. Desculpa, bolas. Fica-se, b****. Eu vou te fazer derrotar essa coisa. Não acho que. Que isso, velho. Você viu o último de mim? Eu realmente desejo que isso fosse verdade. Mano, o carro perde o controle mesmo. Tchau, b****. Olá de novo, b****. Cara, você está chegando no lugar? Você está conversando com a mesma garota, b****. Eu sou Gracie Ancelotti e eu... Calma! Ele é o último. O cara me desmaiou ela. Cara, a Monika é uma machista, velho. Um rosto. Você quer ir para o clube de navio, Sr. Benji? Não, não pode fazer, Jacob. Eu tenho uma garota comigo e... Eu não acho que isso seria apropriado. Mas vamos falar em breve, hein? Para o clube de navio. Maneiro quando algum amigo liga. No meio da missão, velho. E ele fala o que ele está fazendo. Eu tenho uma espécie de carros, eu vou pegar essa peça de ass. Guys, a beach better be worth the trouble. Papá's got some serious cash, and he pissed off Gerald. That's reason enough for me. Well, they better pay quick. I hate to think of the fight she'll put up if you try to cut her fingers off. Ah, it's just that. My God. Gordon has the bitch. I'm done with her. Thanks, Nico. My brother will be a happy man. I'll get things in motion. Be in touch. I hear your bark, but where's your bite? This is Patrick McCreery. I probably don't remember giving you my number or who you are. Ladies, I'm sorry it was a one night stand. There's nothing. Hey, Nicky. You've been a decent earner for me, and I appreciate that. I'm throwing your bone. What are you waiting for? Throw it. There's some funnel called Talbot. Talbot Daniels over in the triangle. He's into me for about 10 Gs, and he says he might know something about Florian Kravich. Florian. The days of searching are over, my friend. This guy should point you in the right direction. Hey, rapaz. Hey, rapaz. Estamos chegando, hein? Hey. E aí o Roman? Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! O Roman vai voltar? Where you wanna go? Go Albany. Será que é a última missão, velho? Ok. Here we are, Bucko. Come on, NB. You think I keep this figure by walking? Go get this car. Calma, Roman. Vem cá. Calma aí, que a gente vai... A gente vai arrumar um carrinho. Aí, ó. Isso aqui, ó. Ai, passou em cima do meu pé. Passou em cima do meu pé, cara. Vem dar esse carro. Florian Kravich. Tem um homem, chamado Talbot Daniels, que nos leva. Talbot? Eu conheço ele de alguns dos jogos de card que eu jogo. Então, nós finalmente vamos matar Florian Kravich. Vem cá, se isso é fã a mal, isso é true. Eu me peço. Eu me peço esse mito. Eu me peço essa malha! Você matou o mesmo cara! Eu te matou o mesmo cara! E os amigos vão se fã a mim! Eu peço para você! Eu não tenho mais caros! Eu não tenhoouhas até que vocês vives! Agora eu estou praticamente a chão de pretes que você nãoatera soir. Você é uma tria de manhã! Você é tão jovem! Eu me peço todo! Eu me peço para você, NB Às vezes você tem que, simplesmente, deixar o hato ir. Você realmente vai se sentir melhor quando Florian está morto? Mais tarde, vamos descobrir. Hey! É, tem um policial ali Aí, sabia, mano Tá, calma, que a gente vai voltar pro nosso objetivo Beleza, mano, eu dei um voo no carro da polícia, velho Eu não sabia que tava ali Come on, man, faster! Motherfucker! There he is, let's go talk to him He's always at the games being held around Algonquin Not too good, either I don't think I've seen them win a hand Hey, I hear you know Florian Kravic Where is he? Florian Kravic? I don't know what you're talking about I've been head to head with this guy a few times, NB I know his tells He's lying Roman, what's this about? He doesn't act well under pressure, NB Beat him a little All right, already There's a guy I know Like to be called Florian Kravic At, um, certain moments Lives in town somewhere Show me Ah, vamos pegar esse carro meu Tá estragadinho, né, velho, mas Eu acho que dá Eu sou o Uber agora? They'll be taking us to the right place, Talbot Okay, um, if I'm right, Brody's place is somewhere uptown Okay, you have to head on the train Que maneiro, mano O mapa não mostra, o cara tem que ir O cara vai falando Que maneiro, velho Eu não posso ver quando você vai tão rápido Hum, deixa eu pensar sobre isso Deixa eu pensar Hum... Ok, certo Que maneiro, velho Que maneiro, velho Eu não posso ir muito rápido, né Não posso ir muito rápido, né Ok, pense, Talbot, pense Ah, tenta ir direto aqui Ah, oh, esquerda Pau à direita Ele nem sabe Cara, nem é aqui não, né Ah, tá, acho que é a direita Ok, então Eu acho que eu vou vir aqui Ok, então Hum, direita Acho que é a direita aqui, né Isso é ridículo Você sabe Você tenta bloquear walks of shame out of your memory Take a left Give me anything Some green, man Hum 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 Turn right Cara, é lógico Que eu vou pegar a direita Hum Hum This is it This is Bernie's place Are you going to kill him? When I'm done with Florian He will be begging to die That is the most Your friend can look forward to Get out of here now You've done your job Nico, be calm, be calm Fuck, calm Florian Florian I've come for you, Florian Oh, go away Florian What the hell are you doing here? What happened to you? Oh, I started working out You know, toned up the, uh Florian? You used to work in the abattoir? Oh, don't remind me Roman? You put on a few vanity pounds What are you guys doing here? Why did you kick my door down? I've come to ask you some questions It wasn't you, was it? What wasn't me? Who set us up? It was you or Darko I thought it must be him Oh my God You think it was me? That's why you are here You've come to kill me Well, screw you Nico, Bellic and Fatty Roman It wasn't me, was it? I wouldn't do that Can we stop with the fat jokes, Florian? It's Bernie now After I came here I wanted a complete change So I became Bernie Crane I'm sorry about the fat thing You're still kind of cute Gee, thanks What are you doing here? Well, I'm a lifestyle coach And I teach an aerobics class And I'm in love He's married He's so doomed And he's in politics He's the deputy mayor Bryce Dawkins? But he's so into family values Oh, that's just politics Where is Darko? Dead, I hope I'm not sure I heard he was still in Europe Or Switzerland or somewhere But then I heard that you Had joined the circus So information can be unreliable We have to find him We have to find him I think he's a bit freaked out I guess he thought seeing you Would answer some questions So I see Well, it's great to see you guys We must do brunch Sure See you later, Florian Bernie! So, Florian has changed Yes He's moved on From what happened to you You should have moved on too What are you going to do? He may not be here In Liberty City But he's still out there I will find out Where Darko Brevich is And I will make him answer For his actions We know now That it was him I need to be alone now, Roman Sure I'll see you later then Call me, okay? This road is for everybody You know How's my favorite girl? We need a picture of Grace Her pa thinks she's holed up with some guy You don't believe we got her Will you do it? I'm still upset So I'm a portrait photographer now Am I? Okay, I'll send you it on my phone Calma, calma Beleza Ai, não Meu Deus Ah, não, não, não Caramba, mano Dá tudo errado, velho Tudo que eu faço nesse jogo dá errado, mano Eu queria pegar o táxi normal O que é que você está fazendo? Pode ficar gemendo, garoto Caramba, sua O que é que o cara está? Ah, está aqui perto Bom, depois, né? Ah, tá Tá, vamos ver como é que está Nossa querida Grace Cara, tudo pra escutar muito ela, velho Tem que subir mais um bocadinho Ah, vambam, mano Tem que subir mais Mas é que eu saí, velho O que? O que? Eu já trabalho por uma família de Mafia Eles são um jovem Os Pegorinos? Eles não são uma família O Gravelli é o único homem que consegue conseguir o que você precisa Ele está no Centro de Medica Diz-o que foi enviado por um amigo mutual Ele está esperando você Agora sim, está aparecendo as missões, velho O maluco, estava demorando demais Tá, mas peraí, cadê essa mulher? Oi, gente É, gente Aqui, ó O que é isso, cara? Calma aí, mano Caramba, mano Ele é muito machista, velho Ele é muito machista, velho Batendo em mulher Tá, beleza Tem duas missões pra mim Eu vou fazer o... Nossa, tem três missões Nossa, tem um táxi Nossa, tem um táxi Cara, sempre quando eu quero um táxi Não aparece nenhum, velho Opa Ai, 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 ali, 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 ó Quase o cara me tripilou, velho Ok Ok, onde? Ok, onde? Então, precisamos ir para... Ok, não tem problema Então, eu entendo que você encontrou um grande monstro que você está comendo Bernie Crane, o Muscle Mary? Vamos lá F*** você Você acha que eu não ia ter fingido ele em um segundo se ele fosse seu cara? Você poderia me dizer que ele estava aqui Eu estou ajudando você encontrar um homem que você está comendo Eu não estou com um homem de um garoto Olha, eu estava no army Eu sei que é que é um homem Eu sei o que é que se sentia perto de um homem Eu tenho certeza que você está Mas você disse que você me ajudaria Eu já te ajudaria Mas eu te ajudaria de novo Espere para eu estar em contato Ah, beleza Eu não concordo com o que ele diz Eu concordo que você sabe melhor Entendido? Relax Eu não quero dizer nada Olha, nós fazemos o certo caso Ou nós todos acabamos em prisão Ou você não vai ter em contato Ou você não vai ter em contato Be careful Eu vejo você depois Boss? Você é só um amigo Você é só um amigo, Phil Lembre isso Sim, sim Ok, top guy Boss Eu tenho que dizer isso Ele não está ligado 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 Você está ligado Eu preciso falar com o Nico Claro, Boss Mas, ah, pense sobre o que eu disse Eu vou Você sabe Confira-me Nós temos problemas Nós temos reales Políticos estão em contato Nós temos alguns meninos Eu acho que você ouviu Eu fiz hoje Fui Achei Achei Nós temos alguns meninos Em contato Eu acho que eles podem sequear Alguém 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 Então, o que você vai fazer Eu não sei Alguém 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 Eu conheci o filho há muito tempo Ele é mais ou menos Alguém Eu conheci ele e Angie Alguém Mas não me preocupa muito Alguém Talvez ele é mais ou menos Alguém 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 Eu não confio ele Mas ele é um bom Alguém Eu sei que ele tem o olho Mas ele não é um cão Mas ele não é um cão Alguém 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 Eu não vou Alguém Alguém Eu vou Alguém 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 Eu vou Alguém Vou fazer as outras missões Então Eu vou fazer as outras missões Onde você quer ir Vamos lá No meu amigo Da antiga Alguém 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 Vai Os diamantes foram roubados de você e o Libertónian? Bem, nós tiramos de Tony em primeiro lugar, mas devem terminar lá. Ele deve ter roubado os diamantes de Isaac. Eu tenho o dinheiro roubado de mim por um biker, lembra? Os diamantes foram soldados. Não se fiquem com mim, me os diamantes de Tony. Os iris vão ficar com isso, e você vai ficar com isso. Nós já estávamos com isso. Eu não me engano. Florian, abençoe a porta. Não me desi, padre. Vá em inglês. E eu disse que é Bernie. Então, Bernie, abençoe a porta. O que está acontecendo? Come in, come in. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, não está acontecendo. Eu estou sendo me. Bernie. O que está acontecendo? Eu vim para este país para ser eu. Para conseguir sair de pequenos, malvores, machos, malvores. Oh, como eu? Sim. Bem, não. Você sabe o que eu quero dizer. Não foi nem o lugar mais progressivo. Como a minha roupa está vendo? Tudo bem. Eu coloquei uma pincelada. Tadrível. Boa. Brice encontrou alguns cabelos grãos. Se ele me deixou, eu vou me matar. Olhe o seu cabelo, Florian. Eu quero dizer, Bernie. O que é o problema? Alguém está tentando me matar. Toda vez que eu vou jogando, fazendo aeróbicos, ou jogando Ultimate Disc. Um cara vem e me atrapalha. Ele é louco. Por que ele atrapalha você? Porque... Eu acho que é só porque eu sou fantástico. O que? Eu sempre penso que estou sendo seguido, e não sei porquê. Eu sou um prisioneiro em minha própria casa. Ok, Bernie. Vamos sair e ter uma olhada. Estou muito feliz de que você voltei à minha vida. Isso é legal. Mas escute, você e eu não nos conhecemos. Como você pode dizer isso? Eu pensei que você era diferente. Porque nós queremos que esse cara te atrapalha. Vamos lá. Oh. Vamos ir para o parque do meio, Nyx. É longe? Não é perto, hein? Não é verdade. Eu continuo atrapalha, você sabe? Tem um cara da polícia aqui perto. Vamos tentar ir. Não, não. O carro está aberto já. Você está aqui para o plano de saúde? Ok. Eu fiz uma aula se eu pudesse garantir dinheiro como a sua. Você viu o vídeo que eu disse? É chamado de ser derrotado pelos policiais e ser um cara do porquê para o mob. Ah. Tô falando isso tem que fazer um alongamento, velho. Tô com uma dor nas costas. Tô com uma dor nas costas. Temos que se acertar. Temos que se acertar. Temos que acertar ele. Temos que acertar. Temos que acertar. Temos que acertar. Temos que acertar. Não tenho que bananeiras. Ah. Oh, tô de olho mano. Come on, slow coach. Assim, por enquanto não tá tudo de boa velho. Tente ali, viu. Pese a cata ai dentro? Eu só falei. Acabou com você, homo! Por que você não escolhe alguém que lutará de volta? Qual é o seu problema, fag lover? O que você quer dizer, amigo, infelizmente, por atingir meu amigo, eu vou pular a porra de você. Pular o pai de você e morrer! Não, por que! Não, por que! Pular! 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 Perdeu o cara, mano. Pudê o cara, mano. . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou só levar o Barney em segurança. Acabou e parou de apanhar. Agora não vai apanhar mais. O Barney vai explodir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele não vai atacar você de novo. Não, ele não. Você é um absoluto suíço, Nikobelik. Eu nunca teria pensado. O cara é bobo, velho.